Música Bom dia garupeiros, hoje é o décimo terceiro dia de viagem Segundo dia aqui em Florianópolis, a Ilha da Magia O sol aqui sai bem cedo, a gente levantou às 5h30 da manhã E já estava tudo claro, o sol já está bem alto agora Hoje a gente vai visitar as piscinas naturais da Praia da Barra da Lagoa E ainda o Projeto Tamar, esse é o planejamento de hoje, bora lá então Música Música Agora é 7h30 da manhã, já chegamos aqui na Praia da Barra da Lagoa Como o Leandro já veio aqui uma vez, então ele já sabe o caminho lá para as piscinas naturais Foi um pouquinho difícil achar estacionamento aqui Achamos alguns, mas ainda estavam fechados, porque ainda está bem cedo A gente está subindo uma ponte aqui, uma passarela na verdade Fica do lado de um parquinho E para atravessar aqui para o outro lado O estacionamento ali, acabamos encontrando o estacionamento na rua Mas aí tem um senhorzinho que fica cuidando ali, né Daí eu fui pagar ele, não tinha trocado, acabei dando vintão para ele Deixa quieto Música Música Apenas 6 minutos de caminhada Ali por algumas vielas aqui da cidade Já chegamos no início da trilha Para as piscinas naturais É bem pertinho aqui para o início da trilha E o Leandro falou que é bem tranquilo Dá até para vir de chinelo Então tranquilo que é, só para vocês terem uma ideia E aqui, ali embaixo tem gente acampando Então se você for meio roots É para você acampar aqui na beira aqui da Praia da Barra da Lagoa Música Agora é 7h29, chegamos aqui na tal das piscinas naturais Foi bem rapidinho, acho que foram vinte minutos Ou nem isso, quinze, vinte minutos do começo da trilha até aqui É uma trilha bem tranquila Bem de boa, dá até para vir de chinelo Eu estou de bota porque eu me sinto mais seguro com a bota Principalmente aqui no finalzinho tem uma rocha ali onde você desce Que a bota de trilha tem mais aderência, né E com o chinelo é um pouco perigoso Parece que a gente foi enganado, não estou vendo piscina natural nenhuma aqui O que está acontecendo aí, Leandro? Ah, você tem que perguntar para um local que eu não sei, cara Explica aí, caramba Então, o cara falou que conforme vai subindo a maré Vai formando as piscinas entre as pedras, né Então a gente chegou cedo, agora eu tenho que aguardar um pouco Até encher mais, né Segundo o tiozinho ali Que bom Vamos ver Mas está bem calminha ali, cara Está bem calminha Acho que dá até para dar uma nadada ali, hein Que bom E aí De novo Te amo E aí 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 Agora é nove e meia da manhã, até o momento a maré subiu um pouco, mas ainda não formou a tal das piscinas naturais Aqui no lugar que a gente está, o lugar aqui é muito perigoso, o mar vem e bate contra as pedras A gente tomou um banho ali de mar, eu principalmente estava com a saudade de nadar, nadei bastante Só que é um local bem perigoso, acabei me cortando ali também por causa dos mariscos, sei lá, aquele negocinho que fica grudado nas pedras ali É bem cortante, na hora de eu sair ali, porque tudo aqui é cercado de pedras, na hora de sair tem que tomar bastante cuidado Que o risco ali de se cortar é bem grande, eu acabei tendo uns pequenos cortes pelo corpo na hora de sair da água ali Eu não recomendo esse lugar aqui para trazer crianças, porque é bem perigoso aqui, cara Não tem areia na beira aqui do mar, só pedra, então se vir com criança tem que tomar bastante cuidado Até o próprio adulto tem que tomar cuidado, porque o lugar aqui, cara, para banho é gostoso, mas é perigoso ao mesmo tempo E é bom salientar também, aqui não tem salva-vidas, então se você entrar na água é por sua conta e risco Aqui do lado das pedras aqui já não dá pé, só tem um pequeno pedacinho ali que dá pé, o resto não dá pé Se você saiu da pedra já não dá pé para você E outra coisa, aqui atrás tem um barzinho aqui também que serve caipirinha, vende cerveja, água Tem pastel também, refrigerante, provavelmente deve ficar aberto só na época da alta temporada Então saindo aqui 9h35 da manhã aqui das piscinas naturais, até agora a maré não subiu Estamos agora no dia 8 de janeiro, se não estou enganado E vamos, só para você ter uma noção, quando você quiser vir ver as piscinas naturais Mas se for no mês de janeiro, não venha de manhã, que não vai ter as piscinas Acho que é melhor talvez em um pouco mais tarde, talvez vai ter formado já as piscinas ali Eu não sei como é nas outras épocas do ano, nos outros meses, talvez em algum outro mês a maré suba mais cedo Agora no mês de janeiro, está demorando bastante para subir ali Agora é 9h58, terminamos aqui a trilha das piscinas naturais E bem aqui no comecinho, no comecinho da trilha Aqui do lado tem uma pequena praia, uma praia bem pequenininha, bem estreita Bem tranquila, essa sim é indicado para você trazer seus filhos, trazer suas crianças pequenas Que é bem tranquilinha essa praia que tem aqui no comecinho da trilha das piscinas naturais E eu estou vendo ali agora, tem um lugar para alugar cadeira, alugar guarda-sol E também tem uma lanchonetezinha ali Por mais que a praia seja bem pequenininha, tem uma estrutura razoável Provavelmente é porque é alta temporada, a gente está em pleno janeirão e verão Agora já são 10h15 da manhã, estamos indo aqui em direção ao projeto Tamar Que fica aqui por perto da praia da Barra da Lagoa E cara, esse horário já está muito cheio de carro aqui, dificilmente você encontrará vaga na rua Então você vai ter que pagar estacionamento E o estacionamento aqui, o mais barato que eu encontrei foi R$20, cara E variou de R$20 a R$25, mesmo um pouco longe da praia aqui ainda R$20 o estacionamento Então você vai pular aí com esse valor para você guardar o seu carro se você chegar tarde aqui na praia da Barra da Lagoa E eu acabei de falar que não tinha encontrado estacionamento por menos de R$20, né Logo na entrada aqui da rua que vai para o projeto Tamar Tem dois estacionamentos aqui bem grandes Que custam R$10, eles ficam, sei lá, parece que umas 3, 4 quadros aqui da praia Eu não acho longe, mas pelo jeito tem gente que acha Porque tem bem menos carros aqui nesse estacionamento do que nos outros lá perto da praia Então dá para você deixar um pouquinho aqui, dá para você deixar aqui perto do projeto Tamar, né E já aproveitar para visitar o projeto Tamar e já visitar a praia E pagar R$10 de estacionamento E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto